Conta uma coisa engraçada de você com o Emílio Santiago aí que você falou que sabia. Eu tenho uma história maravilhosa, porque o Emílio é assim, ele era muito amigo da Nana, muito amigo da Nana Caymmi e tal, então isso começou a acontecer num show que a gente fez no Teatro Municipal, 50 anos de Tom e Vinícius e tal, enfim. E aí a gente estava numa sala e tal, sabe? Aí daqui a pouco encontrou todo mundo e aí vem, cara, nesse dia tinha Gil, tinha... Estava o Olimpo lá, né? Não, nós estávamos ali, mas eu preciso falar dessas pessoas, porque assim tinha Gil, tinha nosso querido pai da Luciana Melo e do Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, Jair Rodrigues, Jair Rodrigues. Aquele, aquela que é a hostelação. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi a Pabllo Vittar, chegou nesse evento, passou assim rápido, eu falei, nossa, quem passou com tanta gente atrás, assim, era a Pabllo, no meio daqueles bambas todos, a Pabllo estava ali já chegando junto com aquele conjunto de gente, fã pra caramba dela. Enfim, nada a ver uma história com a outra, mas estou com o Emílio, aí ele vai tirar uma foto com uma galera, ele vai estar tirando a foto com a galera e eu estou assim de trás, estou vendo a foto, e estou vendo que na foto ele abraçou o maluco, o maluco abraçou ele, e ele vai e começa a fazer, que é assim no maluco, ele começou a fazer um carinho assim no maluco, o Emílio, na foto, a foto para, a foto está devendo, ele fazendo um carinho assim no maluco, e eu atrás vendo, falo, filha da puta, olha só safadão, Emílio safadão e ele fazendo um carinho no maluco, e o maluco vai, vai, parece que está fazendo alguma coisa nele também, quando acabou a foto eu falei assim, Emílio, deixa de ser filha da puta, mano, eu vi, tu é muito safado, cara, tu é mó cachorra, deixa de ser maluco, tu estava ali tirando a foto com o cara, só pegando no cara, fazendo um carinhozinho no cara, aí ele vira para mim e fala assim, Garrido, já é isso, já é, já está ganhando isso. Aí depois eu fui descobrir que o cara também estava fazendo um carinhozinho, mas então, o Emílio era essa pessoa. Esse se conheceu a verdade chinesa. Um dia chegou uma moça no camarim dele, ele fala, pô, essa moça, todo show ela vem, deixa ele entrar, vai, deixa ele entrar, a moça entra no camarim dele e, Emílio, não sei o que, pô, 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 quando ela sai, a primeira coisa que ele olha para a gente e fala assim, meu Deus do céu, ela não sabe que eu sou viado. Então era assim, era um cara muito, você não conseguia, você não consegue pensar, imaginar isso do Emílio, porque ele era tão chique, tão maravilhoso, tão crônia, tão cantor que ali na apresentação, Mas era um curtidor Só falava bobagem, só fazia sacanagem Era um cara mais divertido do mundo Eu conheci ele, era muito legal Ele fazia muito canecão Muito Aquele vozeirão O maior cantor Depois do nosso Calbi Peixoto Aí ele, Peri Ribeiro Foram indo, os grandes cantores As grandes vozes estão indo embora Eu quero saber o seguinte E aí